E aí pessoal, hoje dia 30 de dezembro, final da tarde aqui em Brasília, estamos aí, passamos aí a semana buscando conquistas aí para o nosso Marcelino Ramos, percorrendo aqui a Câmara Federal, o Senado Federal e ministérios por aqui, aqui em Brasília também, em várias reuniões, em várias audiências e vamos levando aí conquistas para o nosso Marcelino Ramos. Nos próximos dias, próximos momentos aí, teremos boas novidades para o nosso Marcelino Ramos, para a nossa gente. Aproveitando aí, estamos chegando no final do ano, um feliz e próspero ano de 2022 para todos nós, para nossas famílias, para nossas pessoas, para a nossa gente e para o nosso Marcelino Ramos. Vamos em frente. Muito obrigado aí, estamos juntos. Abraço.